Tevemos a obra ver até a Orla de Olinda nesse sabadão, que clima bom hein gente, sentindo essa brisa do mar, mas a gente não tá aqui a passeio não, eu vim na verdade cumprir uma missão dada pela nossa parceira Tinta Zikini, que é de transformar uma casa antiga aqui na Avenida Beira Mar, num restaurante gente, super descolado. A casa está bem acabadinha, é verdade. O imóvel fica no coração de Olinda, no bairro Novo, aqui já funcionou há 10 anos um restaurante, desde que fechou as portas o lugar que tem uma linda vista pro mar, foi meio que esquecido. O imóvel aqui a gente já funcionou nele há 10 anos atrás e desse tempo pra cá a gente não fez mais nenhuma recuperação, a gente não mexeu mais na casa e agora a gente retomando, a gente tá mexendo na estrutura, encanação, alvenaria e a equine com a pintura. Qual é a proposta aqui do restaurante? A proposta do restaurante é essa culinária urbana, a culinária da periferia, essa culinária do improviso da comunidade pra gente trazer aqui pra Beira Mar de Olinda. Mas até ser reaberto ao público foram dias intensos de ralação para pôr em prática o projeto desenvolvido pelo arquiteto João Andrade, que apostou no estilo kit como um diferencial para o espaço. O estilo kit ele é bem ousado, porque ele não segue regras. A gente vai estar trazendo muitos elementos que tem um apego afetivo com as pessoas, com o pessoal de Olinda, o pessoal de Pernambuco. Vai ter uma intervenção com o Lambi-Lambi. Toda essa junção de elementos vai se tornar algo assim, bem humorado, bem colorido e extremamente harmonioso. A proposta inicial foi reformar a parte externa da casa. No interior do imóvel vai funcionar apenas a estrutura de cozinha. Paredes e fachadas foram preparadas para receber tinta nova. Toda a estrutura da casa foi mantida e elementos da construção original ganharam vida com os produtos da tinta ziquine. Para a reforma foram usados sela e pinta, delanil madeiras e metais e adia piso. A janela de madeira e o portão de ferro receberam um tom de verde super legal. O preto e branco da fachada contrastam com o amarelo vivo da parede principal, que ganhou detalhes em cinza para receber a arte de um super artista pernambucano. Ficou curioso, né? Calma que daqui a pouco a gente mostra. Ainda nessa pegada descolada, telhas de alumínio pintadas de vermelho formam uma parede bem diferente, que serve como uma divisória. A mesma telha vermelha foi colocada no muro de entrada da casa, para impactar de cara o visitante. Por fim, o piso também recebeu uma atenção especial e foi todo pintado. Depois de quase um mês de reforma, enfim, chegou a hora de vermos como ficou o restaurante, né? Eu sei que saí de casa, tá doido para saber do resultado. Calma que chegou a hora. Vem comigo. Guga, rapaz! Ficou lindão isso aqui, hein? Que transformação, meu amigo. Que transformação. Muito trabalho, muita obstinação aqui da gente, muita dedicação. Com a ajuda aí da Iquine, do nosso arquiteto João. Hoje a gente tá aqui, é literalmente a realização de um sonho. A gente vê a casa assim, toda requalificada, com essa vida, com essa alegria. Ela enche a gente realmente de orgulho, de alegria. Nada mais, nada menos do que o Munger Boy Malungo, o Chico Sais. Tem tudo a ver, né? Com a linda. Saiu, né, João? E do jeito que você queria? Pois é, até melhor. Quando a gente vê ele com vida, né? Então, assim, ele supera todas as expectativas. A gente quis trazer, remeter aqui ao ladrilho, que já existe aqui na casa. A gente fez um garimpo dessas grades que estão aqui também. A gente garimpou essa janela e a gente saiu requalificando tudo, né? Então, João, parabéns. Ficou lindo isso aqui. Impressionante mesmo como você conseguiu transformar aquela casa nesse restaurante todo descolado, lindão. E que com certeza vai ser point aqui de Olinda. Muito obrigado a você, obrigado a Tintas Iquine, a todos os parceiros envolvidos. Pessoal, faz o seguinte agora, ó. O João deixou uma dica toda especial lá no Instagram da Tintas Iquine. Acesse esse QR Code aí que tá na sua tela e confere que tá imperdível, né, João? Justamente. Confere lá. Qualquer coisa também me segue no Instagram que eu também dou várias dicas. Agora é encerrar comendo aquela carne, né? A gente tá aqui numa parrilhada aí. Pelo amor de Deus. Já chegou um caldinho ali que eu tô só esperando pra gente degustar aí. Tintas Iquine